Entrevista com o volante Caetano, oriundo das categorias de base do Botafogo e agora no elenco profissional e inscrito para a Série C do Brasileiro. A primeira pergunta é do Marcos Andrés, K8 Rádio e TV. Caetano, você demonstrou técnica aliado ao bom posicionamento no período em que esteve em campo no último jogo contra a Ponte Preta. Em quem o Caetano se inspira no futebol e como você vê essa oportunidade de estar presente no elenco da Série C? Primeiramente, boa tarde. É muito bom para mim, venho trabalhando firme, buscando meu espaço no elenco. E eu me inspiro bastante no Jean Pierre, que é um cara que eu vejo que joga bem igual eu. Tipo, volante de passe e tal, procuro estar sempre bem posicionado. E é trabalhar, esperar a oportunidade aparecer e, se Deus quiser, fazer um bom campeonato. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Caetano, gostaria que você passe a sua torcedor botafoguense. Quem é o Caetano? Idade, onde nasceu e como chegou ao Botafogo e também seu estilo de jogo? Eu fui criado em Ribeirão Preto, nascido na Vila Tibério, comecei lá nas sete, aos oito anos no futebol de salão. Depois eu vi que eu tinha potencial para passar para o campo e gostei do estilo de jogo de campo. Fui aprofundando nisso, treinando bastante. E eu tenho 19 anos, tenho muito para crescer no futebol. Trabalhar, pé no chão. E sempre estar com a cabeça boa, erguida. Procurar sempre evoluir. E dar sempre o melhor para a torcida do Botafogo, porque esse clube é grande. Já passaram vários craques por aqui. E desde que eu estou aqui, eu vou procurar sempre fazer o meu melhor. E estar sempre entregando ao máximo dentro de campo. Pergunta agora do João Cristóvão, no W Sports. Caetano, a diretoria está atrás de mais um volante. Na sua opinião, você pode ser esse volante titular que eles estão buscando? Bom, cara, eu procuro, como eu falei, procuro trabalhar sempre. O que o professor escolher, o que ele quiser usar, vai a escolha dele. E depende muito do rendimento em campo. Conta para o Monte Preto, eu pude entrar, pude mostrar o meu trabalho. E que ele possa confiar em mim. Como eu confio nele, confio nos que estão trabalhando comigo. E é isso aí, evoluir e esperar a oportunidade aparecer. E se aparecer, dar um bom rendimento. A última pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do EG do Gol. Caetano, foi durante a Copa Paulista do ano passado que você apareceu, bem como o Dudu Ratamoto. E na semana passada, o Paulo Pelaipe confirmou que o Botafogo vai disputar a Copinha novamente. Como essa notícia repercutiu entre os jovens do elenco? Muitos já usam o exemplo de vocês para chegar ao grupo de profissionais da CLC? Sim, eu tenho jogado esse Paulista. Foi uma experiência muito boa. Foi ali onde eu ganhei confiança. Trabalhei bastante para estar no profissional hoje. E é trabalhar. Se eu jogar ou não jogar nesse Paulista, estar de titular ou reserva é procurar sempre estar bem. Ajudar os companheiros e defender a camisa do Botafogo. Ajudar os companheiros e defender a camisa do Botafogo.